Música 16 países, 15 estados brasileiros, 1.600 índios. A TV Assembleia de Mato Grosso faz um balanço da 12ª edição dos Jogos Indígenas, realizados em novembro de 2013 em Cuiabá. É uma verdadeira Olimpíada dos povos indígenas, com direito à tecnologia e muita natureza, daqueles que um dia foram donos da terra chamada Brasil. Muita cultura para se ver e admirar por todas as gerações. São índios a perder de vista que na competição são chamados de guerreiros e que vêm para competir e discutir seus direitos, como tutela da União, mas acima de tudo com o direito de ser cidadão. É o caso dos tapirapés, com delegação de 40 índios, população mil índios. Parte da área dos tapirapés está invadida. Eu acho que a questão política também é de suma importância, para que a questão política também tenha reconhecimento da diversidade, das diferenças, do fortalecimento das línguas, das culturas indígenas, porque nenhuma comunidade de qualquer, seja índio, seja branco, inquilombola, se não tiver cultura como nós temos hoje. É só através de identidades culturais que somos reconhecimentos como povo. Você espera que o homem branco continue respeitando? Continue respeitando, do meu jeito respeitamos eles. Vamos aproximar do outro para conhecer o mundo, a cosmologia indígena e a cosmologia do branco. Mulher também participa, com um número de competidoras quase igual ao número de guerreiros. Elas esbanjam simpatia, beleza e são amistosas. Amistosas como os Assurini, do estado do Pará. Embora as pinturas de preto que dão ideia de guerra, o povo Assurini tem situação bem resolvida quanto ao seu território. Diz que o estado de Mato Grosso é belo e tem boa expectativa. Aqui encontramos também povos que pouco falam português. É o caso dos tupis guaranis, que aprenderam a tocar outros instrumentos, nada convencional à vida de índio. Violino, violão, além do tradicional chucalho. A produção musical é de boa qualidade. Aos poucos, o corredor que dá acesso à arena vai sendo tomado por penassos, chucalhos e bordunas. E muitos cantos aos espíritos protetores da floresta. Mas que aqui são evocados a proteção dos Jogos Indígenas. Pedidos de proteção, como por exemplo, dos guerreiros Kuikuro, Terena e Caiapó. Começa a corrida de Thora. Os primeiros vão na mão dela largada, eles vão mostrando. A galera vai gritando na arquibancada. Ele vai tomando a distância, está à frente. Essa arquibancada está na frente. Vai, 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 vai. Mas se a galera gritar, vai alcançar. Se a galera gritar, vai alcançar. Vai alcançar, quer ver? Solta o grito. Ele vai dar certo grito. Olha aí as guerreiras, olha aí as guerreiras. Ela vai tomando a distância, já vai fazendo a quase um metro de distância. E a guerreira agora vai acompanhando. Pode gritar, pode gritar. Olha, eu acho que essa é uma realização super importante. É que demonstra a força dos povos indígenas no Brasil. E o fato de que os indígenas estão cada vez mais inseridos na nossa sociedade, influenciando de várias formas e atualizando a sua contribuição cultural para o nosso país, para a nossa sociedade. Olha, eu estou pedindo, estou falando com o comitê organizador, com a ministra, que nós vamos trabalhar, que nós saímos do embalo da Copa do Mundo de Futebol 2014 e vamos plentear, sediar os jogos do mundo, dos povos indígenas, aqui em Guiabá, que é mais que justo. Vai fazer a primeira volta do guerreiro. A primeira vez. Agora vamos ver. Tchau, tchau. O Parlamento Brasil fica por aqui. Você pode assistir às reportagens apresentadas também na internet. Anote o endereço senado.leg.br.tv. É só clicar em Parlamento Brasil e escolher o programa que você gostaria de ver ou rever. Nesse endereço você também pode participar do Parlamento Brasil enviando uma mensagem com sua opinião ou sugestão. Se preferir o telefone, é só ligar para 0800-612211. A ligação é gratuita, participe. Obrigado pela sua companhia. A gente te espera no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.